A subestação de energia eólica do Eike Batista, mas tomaram um dele, agora não é mais dele, mais não, é a energia do vento. É enorme a subestação. É aqui perto do P100, onde que tem o corpo do P100, já me trata aqui. Aí quando a gente salta do ônibus, fala eu quero me saltar no ponto do Eike, a CSP, que é a companhia siderúrgica do P100. E ele perdeu a concessão ainda, como é grande ali. Eu não sei quantos quilowatts de energia que gera, não, mas o Ceará é um dos estados do Brasil que mais tem energia eólica. Olha só aqui, né? Um pouco dentro da lagoa também. Olha, aqui. Vendo aqui? Eike Batista, que foi marido na Luma de Oliveira, aquela passista da escola, o santo, a famosa. Olha só. Energia eólica. Vendo aqui, vai gerar energia para a via siderúrgica do P100 para a CSP do Porto.